Existe uma frase muito famosa, atribuída ao físico Albert Einstein, que dizia que o juro composto é a oitava maravilha do mundo, porque quem entende ganha e quem não entende paga. O que Einstein queria dizer com isso? Bem-vindo a essa segunda aula do nosso curso para quem está estudando para concurso, como o concurso da Caixa, o concurso nacional unificado, concursos como o Enem, vestibular, qualquer outra prova de conhecimentos, onde vai cair conhecimentos bancários, o sistema financeiro nacional, economia mundial, economia brasileira e realidade brasileira. E nessa aula eu quero comentar uma polêmica que surgiu essa semana e tentar explicar um pouquinho do jogo maior que existe em torno do sistema financeiro brasileiro, para que você entenda por que o sistema é como ele é e que jogo você está querendo jogar participando desses concursos públicos. Então, na última aula eu falei sobre a instituição da Caixa Econômica Federal, que é o quarto maior banco brasileiro e que é uma ferramenta fundamental para o funcionamento do Estado federativo brasileiro, porque ela constitui uma malha, uma rede financeira que alcança todos os municípios brasileiros e que, submetida ao Banco Central, ao Ministério da Economia, é uma instituição que faz com que o Estado brasileiro seja um grande banco. E também é uma instituição que até pouco tempo tinha o monopólio da exploração do jogo, do jogo de azar no Brasil, e, como é o caso das loterias, né? E, bom, você que já acompanha o nosso canal há mais tempo sabe que o Instituto da Jogada é um instituto de gameologia e estuda justamente jogos. Então, esse quadro que eu chamei, intitulei aqui o jogo do mundo, ele serve para você entender esses jogos e entender se você está jogando um jogo de verdade como jogador ou se você está sendo peça no jogo de alguém e como arquitetar a sua jogada, a sua estratégia para você também jogar esse jogo. Eu comentei um pouquinho na última aula como que essa visualização é possível aqui através das nossas mandalas, dos nossos tabuleiros e, na aula de hoje, como eu falei, eu quero comentar uma polêmica. Não tem muitas horas, o Elon Musk, o atual dono do Twitter, comentou que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, era o Darth Vader brasileiro. Então, isso é um fato um pouco fora do cotidiano brasileiro hoje. E essa notícia, ela esconde algo que é muito mais profundo e estratégico e interessante da gente discutir, analisar, do que uma simples treta entre duas personalidades polêmicas do noticiário, tanto nacional como internacional, porque, afinal de contas, a gente tem que admitir que esses dois personagens são bastante polêmicos, bastante famosos. E essa treta que agora está pipocando entre os dois, ela só pode ser compreendida se a gente realmente olha o tabuleiro global onde isso está acontecendo. Porque se a gente olha só para o que o Twitter ou as interfaces das redes sociais estão circulando, a gente vê só fragmentos do jogo, mas não vê o que realmente está acontecendo em torno disso. E o que está acontecendo é que as redes hoje são o campo de batalha da grande guerra que está sempre acontecendo entre as grandes potências. Então, tanto os Estados Unidos, que agora é uma potência em inteligência artificial desde 2023, quanto a China, que também é uma potência em inteligência artificial, estão, contudo, colocando suas tecnologias nas redes para controlar o máximo da opinião pública mundial com as suas mídias, literalmente falando, é isso que está em jogo. Porque a gente tem, no controle dos Estados Unidos, redes sociais como o Instagram, o WhatsApp, o Twitter, ou o X, que é do Elon Musk, e da China a gente tem o TikTok, que apesar de ser um pouco menor que o Instagram, que o Facebook, e também ser uma rede mais nova entre todas elas, é a que mais cresceu recentemente e aquela que os Estados Unidos estão querendo banir, literalmente, das suas redes, do seu território. Então, essa questão que está por trás aí, ela é um detalhe que muitos não observam, não se lembram, quando essa polêmica do Alexandre de Moraes com o Elon Musk emerge. Por quê? Porque nos Estados Unidos o governo, o Congresso quer banir um TikTok. E, aqui no Brasil, não existe essa pressão para banimento do TikTok. Ao mesmo tempo, existe uma pressão do Supremo Tribunal Federal no controle das redes para controlar a veiculação de fake news e outros crimes digitais que podem acontecer. E o STF faz isso através, justamente, de inteligência artificial. Óbvio, não seria possível monitorar as redes sem outro tipo de tecnologia. E, sendo assim, talvez o STF seja o controlador da inteligência artificial mais poderosa que o Brasil tem hoje. Possivelmente. É uma inteligência desenvolvida na Universidade de Brasília que se chama Victor. E essa tecnologia, então, que rastreia as redes sociais que operam no Brasil, tem sido uma barreira para alguns tipos de usuários que atuam no X, o Twitter, o ex-Twitter, e que, até pouco tempo, tinham um efeito, uma potência de causar ataques massivos de hate sobre influencers, sobre outras pessoas. Isso que ficou conhecido como gabinete do ódio durante o governo Bolsonaro tinha uma presença muito pesada no Twitter e esse exército de robôs ou de contas fakes que atuavam na Twitter foi sendo, aos poucos, silenciado pelo STF, mas, ao mesmo tempo, outras pessoas, outros influenciadores foram sendo silenciados. Então, esse controle, esse policiamento do STF sobre o Twitter, em específico, por causa que o Twitter é, talvez, de todas as redes, a única que realmente conecta todos os polos dessa briga mundial, né? Você encontra ali o Twitter da Embaixada da China ou de qualquer outro país e eles trocam farpas todos os dias. Esse tipo de embate só acontece no Twitter. E aí, quando Elon Musk pega e diz que o Alexandre de Moraes censura demais as redes e que ele deveria ou renunciar ou sofrer impeachment e que, se manifestando, ele provavelmente vai sofrer algum tipo de retaliação, né? Pode ter que fechar o escritório no Brasil. Ele coloca o Alexandre de Moraes em cheque. Porque, se o Alexandre realmente fizer o que o Elon Musk falou de cancelar o Twitter no Brasil, isso confirma a tese que o STF está sendo excessivamente controlador das redes. Agora, se ele não fizer nada, aí, isso desmoraliza o STF e, de certa forma, faria com que a ameaça que o Elon Musk fez de desbloquear as contas que o STF estava bloqueando poderia virar uma espécie de uma reviravolta e, de novo, uma terra de ninguém no Twitter. Então, com isso, o que os Estados Unidos estão fazendo? Quem é o Elon Musk nessa? O Elon Musk é um jogador, um dos vários bilionários que tem nos Estados Unidos com vários negócios importantes, principalmente na Califórnia, que é onde a tecnologia americana tem o seu quartel general. E, com isso, ele está agindo, representando o interesse americano que é, como sempre, o interesse dos negócios americanos. E que interesse é esse que o Elon Musk poderia ter no Brasil? Diretamente, o Elon Musk talvez não tenha um interesse no Brasil. Os carros da Tesla ainda não estão vendendo aqui. O que ele tem aqui é aquela Starlink, a internet por satélite dele, que até o Bolsonaro ajudou ele a promover por aqui. Então, diretamente, o Elon Musk não está tão ligado ao Brasil. Mas a economia americana é muito dependente da economia brasileira. Por quê? Porque, veja só, o nosso consumo, a nossa importação, ela é principalmente para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos. A maior parte da nossa balança comercial, a maior parte da conta gasta pelo Brasil está com os Estados Unidos hoje. E a principal fatia disso é com serviços de tecnologia e ciência da informação, como o Twitter, como o Instagram, o Facebook. Então, quando alguém anuncia no Twitter, ou no Instagram, no Facebook, existe um dinheiro indo, saindo do Brasil nessa conta aqui, que na balança comercial entra registrado como serviços de ciência, tecnologia e informação. E quem mantém o Brasil, por outro lado, quem mais compra do Brasil é a China. Então, o Brasil está meio que num cabo de guerra entre China e Estados Unidos sobre quem tem mais influência sobre o Brasil. Como essa influência acontece? Acontece porque quem controla as redes que operam no Brasil, controla o Brasil. E como o Brasil não tem rede social própria, a gente só tem redes sociais de outros países operando aqui, e a gente é uma peça no jogo dos outros países. Então, como eu mostro essa rede aqui, quando a gente olha para a sexta camada, ou para a sétima camada, essas camadas externas aqui dessa mandala, você vai ver que todas essas camadas funcionam principalmente com tecnologias que o Brasil só tem acesso por importação. Então, por exemplo, se os políticos brasileiros se comunicam pelo Twitter, então existe uma influência impressionante de um país estrangeiro sobre a política brasileira. Agora, se é a mesma coisa para o caso do TikTok, existe uma influência impressionante da China na política brasileira através do TikTok. Então, nenhuma dessas redes tem imparcialidade na maneira como elas operam os algoritmos e a informação e os perfis que existem nessas redes. e isso também acaba gerando uma influência na sétima camada, que é a camada financeira. Por quê? Porque quando se muda um governo, nem precisa ser de um país, mas de um estado importante dentro de um país como o Brasil, você muda fluxos financeiros de direção. E isso impacta no valor das moedas e também impacta fortemente naquela balança comercial que eu citei. E na camada comercial, que é a camada comercial, é justamente isso que a gente vê. A gente vê a troca econômica que os países estão fazendo entre si tendo efeito. Como o Brasil não tem sistemas próprios de comunicação, redes sociais próprias, nada do tipo, então a gente, dentro desse jogo, a gente está como peças abaixo das grandes potências. Outra forma de visualizar isso é assim. Quando a gente ranqueia os países por renda, por nível de renda, a gente obtém uma visualização do mundo simplificada, é óbvio, onde os países ricos, que são os Estados Unidos e seus aliados, são o topo da pirâmide e os países pobres que o Brasil, China, Rússia, Índia, agora os novos participantes dos BRICS, África do Sul, Etiópia, esses outros países, os países pobres, são a parte de baixo da pirâmide. E quando a gente visualiza essa divisão, a gente vê que o Brasil está entre influências que vêm de um lado de países de cima e de países que estão mais alinhados com a gente no mesmo patamar que a gente. Apesar que a China agora já é um país que já está tecnicamente no lado de cima do jogo porque está agora com uma faixa de renda, um nível de renda acima da média mundial. Então, a China agora, a maioria da população chinesa já não está, já não é mais de classe média e sim uma nova nação, um novo país rico que está se formando. Parecido com o Japão, com a Coreia, só que com um porte que nenhum outro país antes havia conseguido de industrialização. Então, é isso que está fazendo a renda subir na China. E aí, como a China está agora passando para o lado de cima da pirâmide, ela está também instituindo os próprios sistemas financeiros com a ajuda da Rússia para justamente subverter o que faz os países ricos estarem do lado de cima, que é o sistema econômico financeiro do dólar. E aí, através dos BRICS, que são justamente esses que estão nesse plano verde aqui, junto com os países da África, outros aliados, estão criando um sistema financeiro paralelo para driblar o sistema dos países ricos, porque os países ricos cobram taxas inaceitáveis por esses serviços financeiros de comércio mundial e tudo. Então, a China está desenvolvendo, junto com a Rússia, com a Índia e outros países, e o Brasil, o Banco de Desenvolvimento, que, inclusive, sendo presidido pela Dilma, está desenvolvendo esse sistema para o comércio mundial poder acontecer sem o dólar. e, enquanto isso está acontecendo, os bilionários americanos ficam em pânico, porque, se quase metade da economia mundial, que é essa metade de baixo da pirâmide, parar de usar totalmente o dólar para o comércio mundial, os bilhões ou trilhões que esses bilionários, que esses magnatas possuem, vão evaporar muito rapidamente de valor. Então, é por isso que os Estados Unidos precisam exercer sua influência sobre o Brasil e, no caso, o governo Lula está incomodando os interesses desses bilionários porque o próprio Lula, num discurso esse ano na China, falou que não sabia por que o mundo faz comércio em dólar. E, ao dizer isso, adivinha o que aconteceu, o real tem se valorizado, né, aí, ao longo do governo dele, em relação, principalmente, comparando, principalmente, ao governo anterior. Então, esse é o jogo que, efetivamente, acontece todos os dias. Esse é o jogo que importa. Não é quem é aprovado no concurso, no Enem ou qualquer outra coisa. É quem consegue acertar a sua mandala, que é o gabarito, que é o jogo que realmente importa, e consegue fazer o seu dinheiro valer mais através de acertar combinações de recursos naturais e intelectuais que fazem com que grandes empresas, grandes negócios se organizem, e isso, movimentando a economia do país, fortalece a moeda do país. E, quando a gente volta agora, de novo, olhar para a Caixa, que é um banco, que é o quarto maior brasileiro, que se fosse ranqueado num ranking mundial, seria, com certeza, também um dos maiores do mundo, óbvio que muito abaixo de outros bancos chineses, americanos, europeus, mas, ainda assim, um banco muito importante. Quando você faz o concurso da Caixa, você está fazendo um concurso para ver em que posição dessa pirâmide você vai ficar, dessa pirâmide, que é o Estado Brasileiro enquanto banco. E, quando você se restringe a só fazer isso, o seu jogo fica limitado ao que o concurso pode te levar. Agora, se você entende que o papel que um banco cumpre na economia é justamente fazer esse balanço entre várias apostas, vários papéis no mercado para conseguir equilibrar a oscilação diária que as companhias na Bolsa têm e vários outros tipos de aplicação têm, como os fundos de alavancagem, os hedge funds, que são os bancos americanos principalmente, os bancos ingleses e bancos de investimento como o BTG no Brasil, que têm a função justamente de ter várias cartas no seu portfólio, vários papéis numa carteira que não têm o objetivo de gerar lucro como principal, mas sim o objetivo de estabilização de um patrimônio naquele patamar. E os melhores bancos do mundo disso são os bancos ingleses, os bancos suíços e os bancos americanos. E essa atividade que os bancos exercem é efetivamente um jogo do mundo, efetivamente um jogo do dinheiro, porque para as moedas nacionais terem valor e um valor estável, é necessário que os Estados-nação e também que os empresários dessas nacionalidades se articulem e colaborem pelo valor da sua moeda, pela sua economia. E isso é uma coisa que a gente está vendo aí os Estados Unidos através do Elon Musk fazendo, tentando jogar para que o lado deles, os aliados deles dentro do país vençam e afastar a influência ou os aliados da China do poder no Brasil. E aí eu pergunto para você, o que o Brasil está querendo? O que o Brasil, qual é a estratégia, qual é a jogada do Brasil? Qual desses aliados é mais vantajoso para o Brasil? Essa é a pergunta que ninguém se faz, mas tecnicamente o Brasil podia estar virando o jogo nesse momento se ele estivesse usando essa competição entre as empresas tecnológicas dos Estados Unidos e da China para promover grandes copas da inovação no Brasil que com isso poderia fazer exatamente o que a gente está vendo na indústria automotiva brasileira com a chegada das empresas chinesas. A chegada das empresas chinesas está começando a baratear o preço do carro brasileiro porque eles estão trazendo carro elétrico com alta tecnologia com preços competitivos e isso está obrigando não só o carro elétrico feito no ocidente mas os outros carros a combustão também a reduzir preços e imagina se agora o mercado tecnológico brasileiro como um todo estivesse promovendo campeonatos de tecnologia entre as grandes empresas tecnológicas do mundo essa é uma ideia que eu estou ventilando desde 2014 e que eu coloco no meu livro que já tem mais de 5 anos de publicado sobre usar os estádios da copa como aceleradoras de startups e aí eu chego até na teoria de física de partículas para explicar que se a gente fizesse isso cada estádio da copa teria o impacto de um acelerador de partículas para a economia e isso poderia fazer o Brasil um gigante tecnológico bem rápido se a gente pensasse para o tempo que levou para outros países se tornarem potências tecnológicas que são comparando com a China com a Coreia com os Estados Unidos a gente poderia fazer isso talvez em 15 20 anos se a gente usasse esse legado da copa os elefantes brancos dos estádios e fizesse eventos tecnológicos permanentes lá com startups e tudo mais e fazendo isso cada rodada de um campeonato de inovação cada tamanho de uma partida de futebol daria para construir outro estádio de um desses estádios da copa foi uma coisa que eu demonstrei num evento na campus party aqui em Brasília e inclusive essa foto que vocês estão vendo de um workshop que a gente fez lá esse é o jogo que efetivamente o mundo joga o jogo de fazer concurso ele está contido ele é um metajogo dentro do grande jogo bancário principalmente quando a gente está falando de concursos para bancos ou para ministérios você tem que entender como o jogo mundial funciona mas você também tem que entender que você precisa combinar essas estratégias para você fazer o que os grandes bancos fazem que é apostar um pouco em cada em cada cesta para no final você maximizar as chances de você conservar proteger ou até aumentar um patrimônio e quando você faz concurso pensando só no salário que você vai ter você muitas vezes ignora que não é só sobre salário é sobre você ter um salário mas também ter uma visão macro entendendo o movimento de todos os jogadores do tabuleiro mundial para você posicionar um pouquinho que você está salvando do seu salário como poupança nas melhores aplicações possíveis para você não levar tanto tempo para se aposentar e com isso chegar mais rápido na sua previdência para fazer isso não é só acertar as respostinhas no gabarito do concurso público você precisa acertar as respostinhas nesse gabarito que é o seu jogo da vida o jogo da sua vida o jogo da sua jogada então é isso se você quiser acessar esse quadro aqui o link está no vídeo que eu estou postando no youtube e se você quiser receber esses materiais é só entrar em ajogada.org e clicar no botão para fazer contato um abraço para você até o próximo vídeo tchau tchau